Vou tirar as minhas moedas e nós vamos ver quantas coisas que vou tirar. Tem que ser de baixo. Bom dia pessoal, já estamos fora do hotel. Vamos agora tomar o pequeno almoço. E o pequeno almoço vai ser num sítio que é deslocado do hotel. Portanto, acho que é mesmo num café que eles fazem o bed and breakfast da coisa. Ouvimos dizer que era bom, portanto. Disseram que o pequeno almoço era muito bom. Aliás, nos reviews uma das grandes indicações era mesmo o pequeno almoço. E houve alguém que, muito entusiasta em Portugal, disse Ah, coração esfriado! Estamos agora aqui na zona do Eliseu, como vocês podem ver. E hoje, como é o primeiro fim de semana do mês, é gratuito. Em vez de ser os 15€ que costuma ser, é gratuito. No entanto, temos uma super fila de 2 horas à nossa espera para podermos entrar. Mas fica a dica, nós não sabíamos. E no primeiro domingo do mês é gratuito. Portanto, se vocês quiserem aproveitar a deixa, já sabem. Já estamos no final mesmo da fila e demorou em média para uns 20 minutos. Portanto, vale a pena. Quer dizer, queriam-nos enganar, mas não nos enganaram. Enganaram-te porque estavam a dizer que ia ser no mínimo 2 horas a fila, quando na verdade foi 20 minutos. A fila anda super rápido. Portanto, se vocês vierem num dia gratuito já sabem, vão para a fila porque vale a pena. Portanto, estamos dentro do Coliseu e andámos a pesquisar um bocadinho sobre o monumento. Porque nós não conhecíamos muito a história. Mas na época medieval o que acontecia é que aqui era uma zona de comércio e também havia pessoas que viviam no Coliseu. E matadores e tudo mais. Portanto, era mesmo uma zona onde as pessoas vinham comprar comida, comprar roupa, testes. Para além disso, suspeita-se que tenha existido várias igrejas em torno do Coliseum. E um hospital também, mas que infelizmente já não permanece aqui. Só mesmo as ruínas, aliás, do Coliseu é que são visíveis. Estamos agora na zona central do Coliseu, que era onde eles faziam espetáculos. E era a zona onde havia também as batalhas dos gladiadores. E vejam só também que isto, senão é a coisa mais wow sempre. Isto é mesmo fascinante. Isto era tudo bancada. Só que no resto já foi tudo ali no meio, mas nestes ainda não. Aquela parte branca ali, certo? Sim, aí eram as bancadas. Tudo isto era bancada. Imagina isto de bancada. Que loucura. Isto é gigante. Sim, eu acho que até aqui, não sei, até aqui se calhar devia ter bancadas. Uhum. Parece-me que devia ter mesmo aqui tudo até cá acima. Depois tinha aqui este prolongamento onde nós estamos. e depois mais bancada para baixo e depois tinha o palco. Estamos agora no Palatino Romano, que é mesmo aqui em frente ao Coliseu onde nós estivemos. E basta vocês comprarem um bilhete e têm direito a estas três atrações. Nós, neste caso, tivemos sorte porque hoje é gratuito até às três da tarde. Por isso é fixe porque assim conseguimos ver várias coisas gratuitamente. Estamos agora a almoçar e viemos ao Abarreto. E o que estás a dizer, Tommy? Está bom? Está muito bom. O Tommy está a comer lasanha e eu estou a comer pasta com tomate, que é ótima. E estou a ver um sumo de laranja, apesar de ter assim uma cor diferente das nossas laranjas habituais. E o Tommy está a ver uma Coca-Cola e pronto. Estava tudo esfomeado e está tudo a ficar satisfeito. Saímos agora do restaurante e estamos agora a ir a uma gelataria que nos disseram que era maravilhosa. Portanto, nós vamos lá agora buscar um geladinho porque nós somos loucos por gelados. Nós comemos sempre imenso gelado, até mesmo no inverno. E então vamos ter que aproveitar porque Itália é só o melhor sítio do mundo para comer gelado. Pessoal, são 17h22 e nós já estamos no hotel para aí desde as 3h30. O que acontece é que ainda não parou de chover e está a chover mesmo muito e estava vento. Está mesmo super desagradável do tempo. E então estávamos aqui no hotel a ver se a coisa melhorava, mas infelizmente não me parece que vai melhorar. Vamos ver agora o que é que vamos fazer, visto que não queríamos estar a desperdiçar o nosso dia. Obviamente aqui no quarto do hotel. Entretanto, eu também já estava a aproveitar para editar o vlog de ontem, que ainda não tinha começado a editar. E o Tommy também está a ver outros sítios e outras atrações, restaurantes e coisas giras para nós irmos. De volta à rua, ainda está a pingar assim ligeiramente, mas nós queremos aproveitar e por isso são agora 6h e qualquer coisa, quase 7h da noite. E vamos à Fonté de Trevi, porque muitos de vocês aconselharam-nos a ir lá e disseram que a noite é muito bonito, portanto nós vamos aproveitar e vamos lá agora. Vejam só esta fonte, é linda, gigantoide mesmo, acho que vocês não conseguem ter no sobro também, mas é espetacular, super imponente, sério. E está aqui imensa gente para lançar as moedinhas e é claro que nós também vamos lançar a nossa moedinha. Aqui nos comentários do Insta, amnizia.as, diz-nos que aqui na Fonté de Trevi existe uma lenda que diz se uma pessoa tirar apenas uma moeda, essa pessoa voltará à Roma. Se tirares duas moedas, essa pessoa irá se apaixonar por um italiano. Não preciso, já tenho um Tuga e estou muito satisfeito. E no terceiro, se tirares uma terceira moeda, eu garanto casamento. Ela! Eu vou mandar quantas moedas? Quem sabe? Acabou de acontecer ali um pedido de casamento, juro, porque toda a gente começou a pau e foi tão fofinho. Vou tirar as minhas moedas e vamos ver quantas eu vou tirar. Tem que ser de baixo. E pronto, só vou tirar as minhas moedas. Acabou de casamento, não tenho que pedir para acontecer, tem é que me fazer a mim o pedido. PIMA! Um, dois, três, bora! Isto é só para vocês verem e terem noção da quantidade de moedas que está nesta fonte. É incrível! Estamos agora aqui no restaurante, como é que se chama? Está melhor? L'Arcetto. E pedimos duas entradas que são típicas italianas. Uma delas é o quê? Este é o fiori di zucca e este é o sucli. São duas coisas que são bastante típicas, portanto vamos provar para ver como é. Corre! Estamos agora a voltar para o hotel e adivinhem quem é que está a comer o porcelado. Não tens vergonha, Tommy? Zero vergonha! Eu disse-vos que nós éramos malucos por os lados, mas eu honestamente não me apeteceu. Comi um bocadinho de produto mais para provar, mas estou super embruxada. É muito bom comer pizzas e massas, mas chega uma altura em que também estás sempre a comer. Acabo por deixar mesmo super cheia, nem tenho vontade de comer. Nós aliás até dividimos uma pizza por isso porque eu não tinha fome nenhuma. Entretanto continua a chover e nós caminhando. Mas o tempo até está bastante agradável, não está frio. É mesmo só a questão da chuva. O senhor Tommy tem ali o chapéu para nos abrigar. Eu também estou com a minha boinazita. E agora é andar um bocadinho até o hotel, para a comidinha também descer. Para ver se amamos esta pasta e estas pizzas todas. Pt, se me estives a ver, desculpa. Eu sei que é um crime vir para Roma, mas teve que ser. Eu sei que é um crime vir para Roma, mas nós nos abrigaremos para acabar com. Eu sei que é um crime vir para continuar aqui. É eu vi suas companhias e um masculino mot ein frio. Eu sei que o nome doトミー te thirty se definiu. Eu sei que o tamanho do céu. Então meuhelp me saber é um crime ir para baixo, mas tem uma haha.